Toda vida senciente, e toda vida essenciente, é divinamente criada, divinamente amada, divinamente honrada e divinamente tratada com carinho. Consequentemente, julgar a si ou aos outros é totalmente inadequado. Porém, não julgar é difícil para vocês porque, dentro da ilusão que vocês construíram e continuam mantendo, vocês veem pessoas, corpos, egos, operando principalmente egocentricamente para melhor seus status, sua saúde, seu poder e procurando felicidade como resultado dessas conquistas irreais, mas muito desejadas. Quando vocês escolheram acreditar na ilusão e entrar nela, vocês escolheram deixar para trás sua sabedoria e os outros aspectos espirituais, o que restringiria seu estilo. Vocês não poderiam, é claro, realmente deixá-los para trás porque eles são aspectos eternos e inseparáveis de vocês, mas como era uma ilusão, vocês conseguiram fazer de conta que deixaram para trás. E tendo investido nesse faz de conta, vocês conseguiram fazer um jogo muito intenso de melhorar sua situação às custas dos outros. Porém, vocês logo descobriram que, com suas habilidades recém-limitadas e restringidas pelos ambientes da ilusão, vocês precisavam de ajuda se fossem conseguir essas melhorias, então vocês começaram a formar grupos de uns contra os outros que então eram considerados inimigos. Mas, devido à sua intenção implícita de tão somente cuidar de si, trair, enganar e trapacear tornou-se comum o mesmo entre aqueles que supostamente eram do mesmo grupo. O consequente e sucesso absoluto desses métodos, que ficou imensamente claro durante os últimos cem anos, quando suas impressionantes novas técnicas de matar falharam em autoritariamente criar paz global e erradicar a pobreza, finalmente os convenceu de que a ilusão e seus progressos filosóficos, intelectuais e científicos ilusórios jamais poderiam lhes trazer a paz, prosperidade e segurança que vocês tão desesperadamente buscam. Essa convicção é a graça salvadora que vocês precisavam para se animar a procurar meios melhores de alcançar um estado duradouro de paz e harmonia no planeta. Muitos têm procurado convencê-los de que tratar seus parceiros com respeito e a devida consideração traria ordem e estabilidade à sociedade, e onde isto foi tentado ocorreu um sucesso limitado. Porém, sempre houve alguns que escolhiam minar o sistema para seus próprios fins, e então a paz duradoura nunca foi alcançada. Agora é óbvio até para o pensamento menos lúcido que esta constante escalada de ameaça e contra-ameaça acopladas a agendas egoísticas promovidas por aqueles com interesses especiais, tem que cessar ou vocês irão se destruir. Um grande movimento surgiu em que indivíduos lúcidos com corações amorosos e intelectos poderosos estão se comunicando globalmente e compartilhando informações e ideias que os tirarão do lamaçal de fraudes e confusão que cerca vocês. Uma nova era está nascendo porque se percebeu que ela é essencial e porque a vertente de compartilhamento de informação transparente que recentemente tornou-se possível permite que a confiança e o respeito de uns para os outros se propaguem, demonstrando que ela realmente pode ter nascido. Esta nova era está em gestação há muito tempo e seu nascimento é iminente e inevitável. Ela não nascerá morta. Muito planejamento e treinamento estiveram envolvidos na preparação para este momento em sua evolução porque, apesar da natureza egoísta da vasta maioria das atividades humanas, há muitos sábios entre vocês que têm compartilhado ideias construtivas para levar a humanidade para um novo caminho que evitará as agendas sociais escandalosas e inviáveis que parecem tê-los escravizado por tanto tempo. Uma nova sociedade de pessoas boldosas, compassivas, atenciosas e amorosas está crescendo entre vocês e todos são convidados para se tornar um membro ativo. A palavra dela está se espalhando através das redes de comunicação global e qualquer um que esteja interessado em se informar sobre esses progressos edificantes descobrirá que esta quantidade enorme de dados já está disponível. As fabulosas quantidades de assistência e estímulo entrando dos reinos espirituais estão suavemente permeando a consciência da humanidade e trazendo a seu conhecimento a conscientização de que não somente deve haver um meio melhor de viver conjuntamente no planeta, mas também que realmente existe um meio melhor. Isto é visto em todos os lugares onde o amor encontra confrontação e desacordo, oferecendo nem defesa e nem ataque, e sim habilitando um compartilhamento aberto de pontos de vista e objetivos desejados. Quando as posições são claramente definidas, sempre há uma solução disponível que resolverá quaisquer questões satisfatoriamente para todos os indivíduos. Quando a abertura e a transparência são evitadas para se tirar vantagem uns dos outros, a solução de questões torna-se impossível porque a desconfiança se torna a questão. A desconfiança é endêmica nos relacionamentos humanos em todos os níveis na maioria de sua história registrada e os resultados são desastrosos. A paz e a harmonia dependem da confiança e a confiança precisa ser aprendida, demonstrada e honrada em todas as situações. A humanidade agora alcançou o estágio em que está pronta para exercer esta vital excelência moral. As comunidades por todo o mundo tentam viver essa excelência em pequena escala já faz um tempo e com mais sucesso do que vocês poderiam pensar. Como resultado destas experiências edificantes, a coragem de estender a confiança para uma escala maior tem se fortificado e esses modos receptivos e abertos de viver estão prontos para se espalhar pelo planeta. Está chegando ao fim a época de políticas de subversão, conflito, traição e desconfiança. Elas não podem ter sucesso em seus objetivos, pois já se provou uma e outra vez que quando acordos são quebrados, mais sofrimento para muitos é o resultado. A confiança é o caminho à frente e a humanidade finalmente escolheu esse caminho. A vasta maioria quer confiar e ser confiada e agora se empenha para assim o fazer em reconhecimento de que este é o único modo sadio de viver. E porque agora está se tornando impossível esconder motivos, agendas e informação, o sucesso é garantido. Aqueles que manteriam os modos antigos são marginalizados, a verdade está surgindo e seu futuro está assumindo um matiz dourado glorioso. Com muito amor, Saúl.